Eu sei dessa solidão que está na tua alma A falsa alegria que está na tua face E essa solidão invade o teu ser Não adianta tentar me enganar Eu já sei de tudo, contemplei as tuas lágrimas naquele escuro E joelhos a orar, no quarto a chorar Na prova sem ninguém pra te ajudar No vale você foi parar Em um deserto sem água e pão E a tristeza no seu coração Te desprezaram Te caluniaram Viraram as costas pra você Quando você mais precisava Mas sou seu amigo Chamado Jesus Cristo Eu estava contigo quando você mais sofria Você sofria Mas estava contigo A minha presença te sustentando todo dia Você sofria Mas estava contigo A minha presença te sustentando todo dia E pra cantar comigo, meu amigo Paulo André Tô chegando, Luiz Miguel Na prova sem ninguém pra te ajudar No vale você foi parar No vale você foi parar Em um deserto sem água e pão E a tristeza no teu coração Te desprezaram Te desprezaram E te caluniaram Viraram as costas pra você Quando você mais precisava Mas eu sou seu amigo Chamado Jesus Cristo Chamado Jesus Cristo Que estava contigo Quando você mais sofria Sofria Mas eu estava contigo Minha presença te sustentando todo dia E você sofria E você sofria Mas eu estava contigo Minha presença te sustentando todo dia Te desprezaram Te desprezaram Te desprezaram E te caluniaram Quando te caluniaram Viraram as costas pra você Quando mais precisava Quando mais precisava Mas eu sou seu amigo Eu sou seu amigo Chamado Jesus Cristo Eu sou Jesus Cristo Que estava contigo Quando você mais sofria Te desprezaram E te caluniaram Viraram as costas pra você Quando você mais precisava Mas eu sou seu amigo Chamado Jesus Cristo Chamado Jesus Cristo Que estava contigo Quando você mais sofria Te desprezaram Te desprezaram Te desprezaram E te caluniaram E te caluniaram E te caluniaram Viraram as costas pra você Quando mais precisava Quando mais precisava Ei Mas eu sou seu amigo Eu sou seu amigo Chamado Jesus Cristo Chamado Jesus Cristo Que estava contigo Quando você mais sofria Eu sou seu amigo Eu sou seu amigo Jesus Cristo Eu sou Jesus Eu sou seu amigo Eu sou seu amigo Eu sou teu amigo Jesus Cristo Teu amigo Teu amigo Teu amigo